A gente carrega, desde sempre, uma insegurança só por estar existindo, sabe? Então, quando a gente passa pelo nosso processo de criação, e no evento eu falei muito sobre isso também, porque não tem como você falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional sem falar de mentalidade, sem falar de crenças, nem de insegurança, não tem como. Então, quando a gente fala de insegurança, a gente tá falando diretamente de crenças, ou seja, de coisas que a gente foi alimentando ao longo da nossa vida, porque a gente foi ouvindo outras pessoas falarem pra gente. Então, às vezes, na tua infância, uma professora virou pra você e falou que você não era boa o suficiente, nem era bom o suficiente, pronto. Isso afeta todas as áreas da tua vida, sabe? Ou, às vezes, uma menininha foi lá, passou por um processo, tava no começo da relação afetiva, assim, com 14, 15 anos, encontrou um cara babaca por aí, o cara falou que, ah, não, porque qualquer mulher é melhor do que você. Pronto, agora a mulher já desenvolveu uma insegurança pro resto da vida. Então, quando a gente fala de insegurança, ou pode ser uma coisa muito de criação, ou pode ser uma coisa muito também de traumas passados, sabe? Ou, às vezes, a nossa própria sociedade, que nem a Lê falou, essa pressão do homem de, tipo, cara, já vou ter que chegar, já vou ter que chegar, a nossa própria sociedade faz com que a gente se torne pessoas inseguras. Principalmente, até entrando na questão do capital erótico, assim, o senso comum de que, se eu não sou bonito, eu não consigo conquistar ninguém, pronto, acabou. Se o cara nasce feio, ele acha que ele tá condenado pro resto da vida a morrer sozinha.